Isso já é desumanidade, seu Kenzotti. Cortar a merenda escolar pra construir uma fonte luminosa? Eu adoro fonte luminosa! Que bobagem, Noemi! Fonte luminosa pra quê? Se há tanta criança passando fome? É... Deixa eu fazer minha cara de arrependimento. Quem tem que se arrepender é ele. Você só tem que voltar atrás, meu Deus do céu! Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe que essa criançada toda vai à escola, inclusive por causa da merenda. Eu acho que é só por causa da merenda. Eu não vou permitir que isso aconteça, não. Queira ou não queira, ele vai ter que me ouvir. Ele está em reunião, Clotilde. Eu espero. Eu não sei, a agenda dele... Daniela, por favor, eu preciso muito falar com o Sassá. Ele está super ocupado. Bom, então eu posso abrir a concorrência da fonte, seu prefeito? Não, não precisa concorrência, coisa nenhuma. O Sidney conhece um pessoal que trata disso. Luiz, pode deixar, Regis, que eu te passo o contato. Bom, então terminamos por hoje. Sim, terminamos. Ô, Ciro, por favor, você me lembra depois de fazer um memorando sobre assinatura de ponto. Perfeitamente, senhor. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Olha, seja o que for, dona Daniela, eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado agora, se for audiência, acabou. É audiência sim, é a professora Clotilde. Não, eu não quero falar com ela. Ah, dona Daniela. Manda ela entrar, mas que seja rápida, porque eu estou muito ocupado. Isso aí deve ser para chorar pitanga. Não é para chorar pitanga, não, Sassá, é para reclamar mesmo. Sobre o quê? Você está cometendo uma monstruosidade. Cortar a verba da merenda escolar para construir uma fonte luminosa. É isso mesmo. Mas isso é abominável. Eu sei o que o povo quer ou deixa de querer. O povo quer comida, não enfeite. A senhora quer fazer a fineza de se retirar. Eu tenho muito o que fazer e não tenho nada que discutir esse assunto com a senhora. Eu tenho vergonha de mim. Tenho vergonha de imaginar que, até bem pouco tempo, e durante tanto tempo, eu gostei muito de você. Eu te amei. Vergonha? Meu Deus. Aconteceram tantas coisas tão bonitas entre nós dois. E agora você se tornou um tirano, um ditadorzinho ridículo, um sujeito autoritário. E eu fico aqui ainda tentando botar uma luz na tua cabeça, fazer você voltar para o lado das pessoas que te querem bem, que acreditam. Eu acho que mais ninguém acredita em você, Sassá. Onde é que você me deu isso aqui? Eu nunca tirei esse anel do dedo, porque ele era um símbolo da nossa união. Essa união que nunca ninguém entendeu, que foi ridicularizada por tanta gente. Uma união que se reviu foi motivo de chacota, de piada. Mas eu sempre acreditei nela. Sempre acreditei com toda a força do mundo. Eu te amei. Eu te amei. E eu mantive esse anel no dedo para te mostrar isso. Só que agora chega. Chega. Onde é que eu digo? Eu não conheço esse homem que está na minha frente. Eu não reconheço essa coisa engomada, terrível, ridícula. Você se tornou um traidor e para mim... Chega. Fica aí. Me deixa passar. Eu quero falar com você. Não grita comigo. Você não pode devolver esse anel. Esse anel não significa mais nada para mim, Sassá. Você não significa mais nada para mim. Para mim, você acabou. Clotilde. Me deixa passar. Clotilde. Não fala mais meu nome. Não fala. Não fala. Esquece isso. Deixa passar. Não fala.